Eu vou confessar uma coisa que é o seguinte, a minha qualidade de leitura era péssima. Apesar de ser uma pessoa que lê muito, eu estava lendo de uma forma, lia a conclusão do livro, depois dava uma passada de olhos e tal, fazia uma leitura bem superficial e achava que eu estava lendo bem. Aí, peguei um livrinho de metodologia de leitura, depois peguei um segundo, peguei um terceiro e fui pensando, e fui descobrindo o seguinte, que, primeiro, eu já coloquei isso aqui e tenho feito um artigo grande, esse artigo, inclusive, texto, é a versão 2, tem a versão 1, que tem vários detalhes em que a gente conversa sobre leitura profissional. A primeira coisa é que, de maneira geral, as pessoas leem um romance do Sherlock Holmes igual leem um livro Startup Enxuta. O cara senta, começa a ler, 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 aí no fim de semana ele lê o Sherlock Holmes, e aí, durante a semana, ele lê o Startup Enxuta. Da mesma maneira, é algo que é uma coisa completamente despropositada. Leitura profissional é focada para melhorar a personal narrativa profissional. Na jornada de excelência de um profissional, ele tem que desenvolver uma metodologia de leitura. E outra coisa, uma coisa é eu ouvir um áudio andando de bicicleta, outra coisa é sentar na cadeira para ler um livro. O áudio é uma coisa mais fácil, e o livro é uma coisa um pouco mais difícil, porque a pessoa, eu vejo isso aqui, uma coisa é eu gravar um áudio, em que eu gravo direto, não me preocupo muito nos detalhes, e outra coisa é escrever, você relê, você muda, você ajeita, então fica uma coisa muito mais sofisticada, muito mais robusta, então é mais difícil de absorver, não é tão, é menos, digamos assim, é menos natural, é um pouco mais sofisticada, é mais abstrata a leitura. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a leitura profissional é diferente da leitura de hobby. Tem um cliente, você tem uma personal narrativa profissional que você vai desenvolvendo, e cada livro que você lê, você tem que ver o que você vai agregar na sua forma de pensar e agir, pensando sempre no cliente. E aí, o erro que acontece é que as pessoas lêem profissionalmente, ou pseudo-profissionalmente, achando que estão lendo para elas. Ah, é uma melhoria profissional. Não, você não é, você é uma ferramenta. Presta atenção. Um profissional é uma ferramenta para trazer minimização ou solução de problemas para alguém. No momento que você diz, eu sou um profissional, você tem que assumir. Vai para o espelho de manhã e diz assim, eu sou uma ferramenta do meu cliente. Só por hoje, como se fosse o A, só por hoje eu sou uma ferramenta do meu cliente. Aí você pode ter vários momentos da sua vida em que você diz, só por hoje eu sou uma ferramenta de mim mesmo. Qual é a série que eu vou ver, qual é o livro que eu vou ler, qual é o lugar que eu vou fotografar nesse fim de semana. Isso aí é, você é uma ferramenta de você. Eu ainda diria que você é uma ferramenta do seu cérebro. Você tem que conversar com ele, porque no fundo a gente é também um cliente do nosso cérebro. Conhecer o nosso cérebro, ele balançar o rabinho e todo mundo ficar feliz. Mas a gente tem uma necessidade de ler para o nosso cliente. E aí a gente tem um foco. E aí quando a gente lê para o cliente, a gente tem que definir qual é a pergunta-foco. No caso aqui, na minha vida pessoal, a minha pergunta-foco, desde muito tempo, é como lidar melhor com o mundo digital. Pessoas, profissionais e organizações. Então esse é o meu foco. Eu não sou um estrategista de internet, um profissional de transformação digital. Tudo isso aí faz parte das teorias fracas e dos conceitos fracos que a gente está vivendo, nessa decadência civilizacional que está chegando ao fim. A gente precisa se colocar dentro desse contexto como uma perspectiva de problema-foco. Qual é o meu problema-foco? E aí você vai ler o livro e vai dizer o seguinte, o que esse cara agrega no meu problema-foco? Agrega alguma coisa? Como é que ele melhora a minha forma de pensar e agir? E aí aqui dentro da escola o Rodrigo Marques chegou para mim e falou, Por que você não usa mapas mentais? Aí eu fiz os mapas mentais aqui e agradeço a ele, o que eu não fazia também. Isso melhorou muito a minha qualidade dos artigos, porque às vezes eu quero organizar o artigo. A primeira coisa que eu faço é um mapa mental. E aí eu faço a organização toda e a partir daí eu desdobro. Então o mapa mental eu fiz ali. Quais são as etapas que você tem que definir quando você vai fazer uma leitura? Aí eu coloquei aqui o seguinte, você tem uma rotina, você tem que definir como é que você vai fazer as marcações, coisa que a gente não para para pensar, vai marcando assim aleatoriamente. Fazer depois de tudo isso um resumo, procurar uma divulgação e depois, dependendo do livro, se o livro for muito bom, você coloca ele na sua estante de ouro, ou estante Diamond, e dentro da estante Diamond você de tempos em tempos, talvez anualmente, você revisita aquele livro que você considerou um livro que é bom. Então, por exemplo, nas sugestões de critérios de marcações, eu estou te propondo o seguinte, você marca quem é o autor, onde é que ele veio, para conhecer mais o cara, às vezes saber se ele é brasileiro, de que país, se isso faz diferença da cultura. Qual é o objetivo do livro? Muitas vezes você está lendo e o cara está falando, o objetivo desse livro é isso e tal, entender qual é o objetivo. Qual é o fenômeno que ele aborda? Quer dizer, qual é a, dentro da tua pergunta a foco, do que ele está tratando? Qual é o problema que ele vê? E aí, no problema, tem duas linhas de problema. Os problemas do cenário geral, do ambiente, e problemas das pessoas. Quais são as soluções? Quais são as frases top dele e dos outros autores? Para destacar, o que faz a síntese? Quais são as sugestões de outros autores? E aí, no final, quando você for fazer o resumo, você coloca. O que ele agregou a você? O que você não concordou e que você não vai aderir, e que serviu para você mostrar uma outra maneira de pensar, mas que você não concorda. Tem um Aristóteles que fala que a inteligência é você conseguir entender um conceito e não adotar, não necessariamente adotar, porque você, às vezes, não entende e não adota, e você não trabalha em cima disso. E depois você faz a síntese final. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar a nave Nabucodonosor vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodaz. Bimodaz, hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. E a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via zap, telegram. É um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nipô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nipô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal. Quero ser bimodal.